Pô, eu vou assistir um X-Race agora pra eu comer Começou bem, de noite Bigoso Que louco, velho Caralho Puta, que barulho Caralho Mano Quase morreu de um jeito e quase morreu do outro Aí, velho Existe uma teoria que esse cara tá acelerando até hoje, viu Ele tá enrorando, hein, mano São dois caras tentando me roubar aqui Me grudaram ali na marginal Me grudaram ali na marginal Oi? Eles estão como? Como é que eles estão? Tá numa BMW Moto alto, moto grande Vai lá atrás, tem que ver nós no dia, né? É A gente tá ali pra direita agora Vim igual um louco aqui, velho É foda O cara grudou no meu braço Eu sou, eu sou O cara rouba muito aqui Tá ali pra cá É O policial deu sorte, hein É foda Eles roubam muito aqui nessa região Então fica aqui, pô Me ajuda O cara é pra passar Se o foco Se não tivesse aqui prendendo, né Acho que vai Aí, acertei o bagulho Ficou minha antena Puta Vai se foda Tem um celular Nem estudando Tem um celular Nem estudando, velho Tá aqui, ó Valeu, cara Obrigado Por nada Desabençoe Eu não parava nem estudando Eu achava que ia me matar Toca ver policiais Prendendo um indivíduo E um carro roubado Ei, desliga a câmera Mas liga novamente Você pode ver um segundo indivíduo Correndo em uma rua paralela Ele estava no mesmo carro roubado Mas fugiu antes da abordagem Caralho O cara avisou Ele voltou lá Mano, corajoso, viu Ah, velho Eu não tenho Eu não tenho essa coragem Nem essa força de vontade Pra voltar Pra avisar a polícia, não Caralho Ele já estava no carro roubado Esse que estava no carro roubado Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aqui Sobe aí Caralho Policial por um dia Que isso Policial disfarçado Bota a mão na parede Agora Que isso Que isso O que, querida Mão na parede Vai lá chamando os caras Vai lá chamando os caras Vai lá chamando os caras Vai lá chamar reforço Caralho O cara está entregando Policial, mano Delivery Ele indo buscar um por um Falando Mano, é meu dia, velho Sabe o que vai me passar Na minha cabeça? Caramba Será que eles vão me dar Uma chance saindo daqui? Porque eu me daria Uma chance Se eu tivesse feito isso Né? Levei teu parceiro lá Ele está chamando vocês Me segurou o cara lá Ele está lá na operação Levei ele lá Tem alguém para ir comigo E diga o que é ele lá Caralho Olha ele lá Não tem um rádio, mano Caralho Pelo amor de Deus Estado de São Paulo Rio de Janeiro Sei lá de onde é esse vídeo Um rádio, por favor Foi tu que eu dei carona Foi, irmão E aí, deu certo lá Irmão, a gente não perdeu o outro Mas um está aqui Massa, massa, velho Bom serviço aí, velho Tranquilo Valeu aí, velho Obrigado mesmo Tranquilo, a gente está aqui Para ajudar Valeu Matrão, tamo junto Caralho Caralho, motoboy, velho Entrega pizza Entrega o ladrão também Caralho Ai Oxi Ô, caralho Decide onde você vai, caralho Olha só que race Coitado da menina A menina do carro assim, ó Eu nunca buzino Para as pessoas na rua Tá ligado? É muito difícil eu buzinar Porque eu acho chato Eu não gosto Assusta Mas ontem Eu estava na rua Duas meninas atravessando No meio da rua De noite No meio dos carros Embriagadas Pretes a morrer Atropelada Mano A buzinada que eu dei Eu acho que Mano O espírito delas Deve ter saído E voltado pro corpo Porque elas passam Na frente do meu carro E na hora eu freiei Na hora que eu freiei Eu segurei o carro de trás Mano Porque elas iam ter voado Mas eu fiquei assim, ó Vai tomar no cu Eu falei Filha da puta Que isso Te salvei ainda Você quase morre atropelado Você não segura o carro Que você morre Você tá me xingando ainda Perigoso A faixa de pedestre Tem nesse pedaço Começando aqui Primeira É normal Vem uma Em cima dessa Já tem a outra Essa outra Já tem uma outra E ali tem mais uma E mais outra Caralho O pedestre Mais outra faixa Meu Deus E mais uma faixa Que isso Que pedestre é esse Outra faixa Que isso Mais uma faixa Gente É um código de barra Essa bomba aqui Que isso aqui 101 faixa Então o que Mais uma faixa Então Vem outra faixa Mais uma Aí você tem Outra faixa E mais uma faixa Caralho, velho 300 metros Você tem quantas Faixas de pedestre Achei seguro Até perdi a conta Pra acabar Mais uma Olha aí o Tesla Tesla aí Tesla nas ruas de São Paulo Muito louco Olha Suo amigo Henrique Gravou um dos muitos Taques autônomos Que rodam pela cidade De São Francisco Na Califórnia São Paulo não É São Francisco Mas começa com o São também Querendo ou não É primo, né Será que é acidente? Não é acidente não Tem ambulância, né Japones? Eita, pega Eita, furou o chão Vou passar? Lindo Vixe Não pode passar? Não pode passar, né Eita Oxe, por que que não pode? Dá que eu passar aqui também? Perfeito a nós aí Nossa, mas é por onde que eu vou embora? Dá a volta lá Você consegue ir lá É protesto, mano Ah, nem fudendo que eu ia dar essa volta aí Vai me desculpar, pessoal Vai me desculpar Mas eu subia na calçada de moto ainda Eu subia naquela calçadinha e ia embora Bom, se for pra dar a volta Vamos dar a volta, né Humilde Bebendo aguinha Eita, que sede, mãe Aguinha Da garrafinha não vai Vai guardar? Não vai Levar a garrafa O banco da... Ei, caralho Aqui, né Que patatazinho, hein, mano Aquilo não era água Aquilo devia ser velho barreiro, mano Não era água Ó, Los Angeles Muito largo Ó, merda, ó, merda Ó Meu Deus, essa criança que falou isso? Meu Deus, que criança má-educada Oxi, que criança Criança fumante, a criança com voz de adulto Essa criança chupa narguile já Não foi a mulher Ah, foi a mulher? Eu achei que era criança, mano Falei, cara, essa criança tá fumando derby Descendo pra praia Mongaguá Todo mundo feliz Pagar 50 real numa porção Caro pra caralho Avenida Castelo Branco, viu Amapá, Rio de Janeiro Vai, não vai Eu vou Eu vou Você não vai Oxi O que é isso? O que é isso? O que é isso? Roleplay O que aconteceu aqui, mano? Nossa, parece um episódio do Tom e Jerry Mano, e quase pegou, viu? Caralho Mano, quase pegou Será que o cara assaltou ele? Eu não vou mais junto Pra mim já deu Um membro da família falou Não, pra mim já deu Isso aqui já foi ao ápice Você vai matar a gente Pra mim não tem mais isso Acabou pra mim E ele foi atrás, ó Ele foi atrás, mano O Motoc informou Que até agora Ele não sabe o que aconteceu Mas pelas imagens Podemos imaginar Que o motorista e o Motoc Estavam discutindo Um bom tempo Os passageiros do veículo Pediram pra ele parar Ele não parou Primeira oportunidade Um dos ocupantes Desceu do carro E preferiu ir a pé Este Motoc Carrusso Que viaja pelo México Trafega em uma pequena E babei Uma pequena estrada Próxima A cidade de León O vídeo foi gravado Por uma câmera 360 Olha que câmera da hora, mano Pega, tipo, todo o cronograma ali, né Do lugar que ele tá Mano, eu confesso que até hoje Eu não entendi a tecnologia Dessa câmera Que não mostra o cabo Que ela tá sendo presa É muito louco isso, né Então pra checar o recurso no mapa Que isso? Que isso, louco? Tá louco? Que porra é essa, maluco? Você é doido, mano O cara foi pra cima Que maluco Caralho Que isso? Mano, que maluco, velho Caralho Isso Vou falar a verdade pra vocês, viu Ele informou que só reagiu A desconfiar que a arma Era de airsoft O que se confirmou Quando ele ouviu o disparo E sentiu uma bolinha Atingir seu ombro Além disso, ele já tava puto na vida Pois tinha sido roubado Na semana anterior E levaram quase todo o seu dinheiro Ele também informou Que toda a sua vida Estava dentro daquela mochila verde Passaporte, dinheiro, computador Caralho Mano, que maluco, velho Eu perdi o passaporte Eu perdi a tudo Mas eu não fazia isso Nunca Ai, caralho Vai embora, né Vai parar nem fudendo Pego no ato, né Ó o Fuscão Ó a Larissa Manoela Chegando em casa Mano, ele vai ser atropelado Pelo próprio Oxi Poxi, o que é isso? Oxi Sai mais fácil, né Tipo um motorhome, né Caralho, muito louco Ó Sistema do Breaking Bad Refrigerar o carro das drogas Só quem assistiu o Breaking Bad Tá ligado, hein Oxi Que isso, mano Que isso, velho Que patatada Ah, o cara tava drogado Mano, pior que já aconteceu isso aqui comigo, velho Caramba, eu sou cheio da história, né, mano Como pode ter tanta vivência, né, velho Tão novinho 19 anos de eu ter vivido tudo, mano Aí eu e uma outra cidade vizinha Não vou falar motivos e o que aconteceu Estava perdido numa cidade vizinha Papo de 3 da manhã Sozinho Sem GPS Sem celular Sem porra nenhuma Eu e minha moto Minha Factorzinha 125 Antiga que eu tinha Tava num lugar muito peligroso E eu não tinha GPS Essa época Já essa época Eu só tinha o chip Que recarregava Eu não tinha crédito Pra botar no celular Não tinha GPS, né E aí vai pra cá Vai pra cá Virando rua Virando rua Tentando achar uma saída Pra pegar a estrada De volta pra minha cidade Encontrei o Noia Aí eu falei pro Noia Como que eu vou embora daqui? Aí o Noia Não sei o que Se eu te falar Você me leva lá Não sei o que Não sei aonde Falei, levo Fala onde que é Que eu te levo O cara já via ele subindo na moto Assim, né E é o Noia, mano Noia, na pedra Era a boca de droga ali Aí o Noia Você me leva não sei o que lá Não sei o que Eu falei, leva Onde que é o bagulho Aí ele vira a direita Esquerda e direita Falei, demorou dele Deixa eu subir Não dá não Os cara tá vindo aí Olha os cara aí Olha os cara aí Aí ele Cadê os cara? Cadê os cara? Ele correu pra um lado Corri pro outro Já passei embaixo do viaduto Fui embora, velho É, mano Eu sou vivido, velho É um cara que viveu muito, mano Ah, mano Fazer o que? Ia levar o Noia comigo pra casa? Não tem como, velho É igual o Bolsonaro agora, né Tchau Tchau